Toma aqui Tomat Olha ela aí, descaralhada Pacha rosa do sucesso, o terror da gente calcada Hoje essa garota tá descendo e tá quebrando Esse meu mano de jeitozinho Tá tocando e agora ele tá hit, mano Eu vou tacando e catucando, eu vou tacando e catucando Tá com pau na tocha, ele é catuvado e o bicho pegando Eu vou tacando e catucando, eu vou tacando e catucando Tá com pau na tocha, ele é catuvado e o bicho pegando E no bali foi que o DJ gritou seu nome Outro jogozinho na equipe 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 PH é quem? PH é a nós Claro que é a nós, pô, DJ Nardinho Esse é meu mano de Diegozinho, é terrível É terrível Estúdio Paris